Antes do Inverno Quanto te quero antes do inferno Coração cristal com promessas de amor Disse o que me ama, provoquei a minha dor Eu no Brasil, você na Alemanha Nossos sonhos, romance em Espanha Uma vez menti que um homem não chora Reva maligna, como cancro Os vídeos chamadas, noite desperdida Você no Cabo Verde, Guiné, Bissau Tua ausência me assusta, como ditadura Sua lembrança é Rebu, foi manifestação Isso me machuca, como agressão de Israel Na faixa de Gaza, na faixa de Gaza Tenho saudades tua, viu? Você vai ter um bom Zulima Tá a te esperar hoje com você Eu ainda te quero Antes do Inverno Tchau Tchau